Passou reto aqui o bobão. Eita cachorrinho que não gosta de ficar perto de mim. Vá em casa ele fica grudado em mim. Aí eu largo ele aqui no parque e ele sonha. Quanto mais longe ele estiver de mim, melhor. E cachorrinho velho. Esse é o tal do Johnny. E vai embora. O que ele pensa na vida, eu não sei não. O negócio dele é ficar o mais longe possível de mim. Aí ele vai até lá longe, enjoa e daí volta um pouquinho. E lá vai dar a volta na lago, acho. Olha só o bonitão. Agora ele enjoa e agora ele vem pra cá. Esse é o meu cachorrinho, é fantástico. O negócio dele é passear. Não tô tremendo, tá? Eu que aproximei muito a câmera, ela fica tremidinha. E ali vem pra cá. E ali vem pra cá. Tá chegando, ó. E esse é o Johnny. Já compulga, Johnny? Vem cá. Vem cá, quero dar uma olhada. Cansou, cara? Você cansou? Hum? Passou bastante? Vamos ver. Obrigado.